e salve galera do strada beleza começando aqui o primeiro vídeo do canal espero que vocês gostem aí o canal vai ser voltado aqui para forex onde a gente vai estar analisando algumas paridades principalmente aquelas que eu opero eu sou trader opero forex eu resolvi abrir o canal para passar o meu conhecimento para vocês e está mostrando aí que é possível sim começar no mercado basta ter a base necessária basta estar buscando conhecimento o tempo todo e tem tudo para dar certo beleza vamos lá então nesse primeiro vídeo já quero mostrar um cenário para vocês que é muito comum acontecer nos gráficos independente da paridade que a lateralização de mercado e para nós cooperamos o forex a lateralização ela acaba sendo um desafio cada semana lateralizada ela se torna um desafio para nós e cabe a nós traders saber o que fazer nessas lateralizações como que a gente vai agir como a gente vai tomar as nossas decisões para sempre tá no na melhor performance ali e tá se mantendo firme e acabar não cometendo algum erro né desnecessário então eu vou estar mostrando aqui na minha tela para vocês a abertura do mercado né o forex a gente operar eu opero ele semanal né recomendo isso também que vocês utilizem o gerenciamento semanal é o que a gente vai utilizar aqui no canal é a minha rotina né que eu vou estar sempre mostrando aqui então vocês vão acabar observando é a maneira com que eu opero e como eu levo o meu gerenciamento o mercado abriu exatamente nesse ponto aqui ó essa velhinha vermelha aqui ele teve até um gap zinho ali bem pequeno né no forex né gráfico me 15 é um pouco difícil acontecer gaps né embora aconteçam às vezes eles são pequenos só não sei que aconteçam uma notícia muito grande no final de semana alguma coisa é que realmente vai impactar o mercado e aí vai ter uma como um acúmulo de ordens mais pendentes e aí o mercado vai realizar um gap maior nesse caso aqui foi um gap pequeno e a nossa tendência que ela era de alta já né no final da semana anterior bom então a gente já tinha tendência de alta utilizando a regra fai mate que a análise gráfica que eu utilizo e eu utilizo o gráfico a seco também eu não utilizo indicadores e eu gosto muito do gráfico a seco gosto muito de utilizar somente a análise gráfica e e e e pelo meu instinto então através do meu instinto realizo as minhas operações e consequentemente os meus lucros também bom então mercado abriu aqui nesse ponto e a gente tem tendência de alta e esse foi o meu canal de referência e essa foi a minha zona neutra o mercado então rompeu o mercado fez o rompimento aqui e eu entrei comprado e quando eu entrei comprado o mercado não me deu a chance de colocar no zero a zero a minha linha de entrada ela ficou bem próxima aqui então eu a minha idéia era utilizar o próprio canal e pra posicionar o meu stop no zero a zero que seria aqui porém o mercado apenas testou a resistência e voltou e ele voltou e o meu stop estava aqui fora da caixinha né algumas vezes eu gosto de posicionar o meu stop mais ou menos uns 50% do canal nesse caso ele estava aqui ó não iria fazer diferença porque o mercado ele estivesse aqui embaixo o mercado não te não teria tirado nessa vela mas teria tirado nessa então o importante é estar sempre fora da caixinha nunca deixar em cima da linha aqui ao longo do tempo vocês vão perceber a importância disso aqui para quem já sabe tá ligado que o stop fora da caixinha ele é o stop técnico ele é o melhor stop que a gente pode ter ele é o stop que mais dá resultado e é o que nos traz uma performance e muito melhor então stop técnico o mercado tirou aqui no stop né gerenciamento de risco tranquilo e eu aguardei para estar fazendo aí a costurada o mercado foi pegou stop e fechou abaixo da linha que que aqui qual é a regra né projeto canal e entra no 50% o mercado retornou aqui ele ele trouxe aqui um rompimento aconteceu rompimento nos 50% e eu entrei vendido aqui progentei meu take o canal de referência zona neutra eu coloquei o meu stop aqui em cima fora da caixinha eu poderia ter utilizado esse canal como canal de referência porém como eu já estava identificando aqui uma lateralização aqui de trás ó eu já mais ou menos eu já estava ligado e ainda mais numa região que o gráfico mensal chegou eu estava ligado nisso então achei melhor posicionar o meu stop um pouco mais acima né e se caso o mercado retornasse é de uma maneira como a expansão maior talvez eu teria chance né ele está realizando uma correção maior e depois voltando em direção ao meu take porém não foi o que aconteceu o mercado realmente voltou tirou aqui no no stop né ele realizou toda a alta aqui tirou no stop e eu já identifiquei a lateralização porque na regra fai mente dificilmente tu vai tomar dois stops dificilmente se acontecer tem que ficar ligado porque pode estar acontecendo uma lateralização de mercado e foi o que aconteceu o mercado voltou tirou no stop aí aqui entra aquela questão poderia fazer a costurada mercado pegou o stop né e ele pega o stop fechou acima da linha eu realizaria a entrada né projetaria o canal entraria nos cinquenta por cento porém eu não entrei se eu tivesse entrada teria tomado outro stop então eu não entrei e realmente mercado voltou teria pego stop aqui agora vou vou retornar aqui mais pra frente para vocês ir acompanhando essa lateralização aqui então quando aconteceu a lateralização eu já sabia que seria muito arriscado para abrir ordens dentro desse canal aqui se eu der um zoom aqui ó vocês vão perceber como o mercado a semana está lateralizada realmente ó não tinha acontecido daqui pra frente mas eu já estava identificando a lateralização então eu já me adiantei eu já estava ligado ó o mercado veio aqui que é uma região importante eu vou estar explicando mais pra frente sobre as regiões né nos gráficos maiores marca tendência de alta normal chegou nessa resistência aqui o mercado lateralizou eu identifiquei a lateralização já no início da semana ali na segunda-feira e vim acompanhando não realizei a entrada existe uma regra que ela diz o seguinte lateralizou projeto canal em toda a lateralização não tem problema um canal grande mesmo assim e aguardo o mercado romper essa lateralização existem as probabilidades né eu tinha noção de que essa resistência aqui ela é uma resistência bem importante lá no gráfico maior então realizar uma compra neste caso aqui seria um pouco arriscado eu entrei comprado no início da semana porque o mercado poderia me dar a chance de travar no zero a zero se ele rompesse aqui portanto ele só testou e voltou então nesse caso aqui seria uma compra aceitável digamos assim porém eu não tive a chance de colocar no zero a zero beleza dois stops e eu aguardei 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 não realizei nenhuma entrada quando o mercado rompeu aqui eu sabia do risco porém entrei a vela que rompeu foi essa daqui e o meu a minha linha de entrada ficou mais ou menos aqui assim ó beleza no que eu entrei mercado já retornou aqui o stop tava aqui fora da caixinha e nesse caso também deixei aqui nos 50% né mais abaixo aqui ó mercado veio voltou e veio de novo e tirou no stop terceiro stop da semana nesse caso aqui a gente já fica fora de mercado porque ele tá dentro da lateralização ele ele chegou a romper e voltou então a gente já tem a semana lateralizada qualquer operação dentro desse canal aqui ó nesse canal grande aqui é muito se torna muito arriscado como aqui é uma resistência histórica tudo aquilo a venda que a perdendo aqui embaixo se o mercado por algum motivo perder aqui vale a pena entrar porém semana que vem né essa semana já fica um pouco mais com que complicado porque como ele já tem esse histórico de lateralização o mercado rompendo aqui mesmo ele rompendo aqui com as provavelmente probabilidades de venda serem maiores ele pode sim né voltar para dentro do canal de novo porque lá no gráfico maior a gente sabe que esse movimento aqui ele caracteriza um 2g e o 2g é um mercado indeciso é a indecisão de mercado então nada me garante de que essa semana ele vai realizar o movimento então já é uma hoje né já é uma quarta-feira e já estamos no meio da semana semana veio lateralizada até aqui então a recomendação é não realizar mais entradas pelo menos não nessa paridade aqui eu não gosto muito de acompanhar muitas paridades então eu procuro ficar focado em uma só porque eu sei que está acontecendo eu sei como funciona o gerenciamento então eu acabo evitando o overtrade né então eu sei que na pior das hipóteses esse aqui é o pior cenário que se pode acontecer é o pior cenário então ele aconteceu né é difícil de acontecer né tomar três estopes assim aconteceu eu confesso que já faz muito tempo que isso não acontece por isso que eu achei muito interessante trazer essa situação aqui né como o primeiro vídeo do canal para já despertar é assim que vocês fiquem ligados a gente vai falar sobre isso né vocês podem estar trazendo as dúvidas de vocês nos comentários vocês podem estar questionando e nos próximos vídeos aí eu posso estar trazendo algumas dúvidas né conforme o eu for fazendo os vídeos aqui para o canal vocês vão começando a entender mais ou menos é como funcionam as minhas análises né eu vou estar trazendo aqui várias análises várias operações e com isso vocês vão estar conseguindo acompanhar melhor depois consequentemente aí tirando dúvidas que a idéia aqui é ensinar né a fai mate e ensinar o meu modo operacional porque a fai mate ela então eu adaptei ela para mim e agora eu tô trazendo o meu operacional para vocês então eu espero que é quem tiver como iniciando no mercado quem se identificar com a fai mate é que consiga né é tá realizando aí boas operações né aprendendo e criando o próprio operacional então quem opera fai mate sabe disso né sabe que o operacional ele é muito individual embora a técnica seja a mesma porém ela nos traz aí ela é ela é bem vasta né então é muito interessante beleza então deixa o like se vocês curtiram o vídeo né se inscrevam no canal e até o próximo vídeo valeu